Música Nossa, será que eu tô no caminho certo? Eu acho que eu tô perdido, gente. Oi, sabe o que é, pessoal? Eu tô indo pra uma reunião num lugar que eu nunca fui. Por isso eu tô meio tenso, mas ainda bem que eu tenho o GPS, né? Esse é um aparelhinho bem confiável. Afinal, a base do funcionamento do GPS é a matemática. Não sabia? Ah, mas então eu vou te explicar. E começo relembrando o plano cartesiano, que é aquele sistema utilizado para representar pontos em um plano. Nesse plano, utilizamos dois eixos orientados que se cruzam no ponto zero, o eixo das abcissas e o eixo das ordenadas, denominados também eixo X e eixo Y. Os valores positivos de X ficam à direita e os negativos à esquerda do ponto zero. Da mesma maneira, os valores positivos de Y ficam acima do ponto zero e os valores negativos abaixo desse ponto zero. Os pontos do gráfico são determinados pelos pares ordenados, onde uma coordenada do eixo X é relacionada a uma coordenada do eixo Y. E aí, lembrou o que é plano cartesiano? É ele que a gente usa para representar as funções em um gráfico. E também é a base do sistema utilizado pelo GPS para localizar endereços, rotas e tudo mais. GPS é um sistema desenvolvido pelos americanos, que no fundo se observa sinais de rádio transmitido por satélite e calcula sua posição em terra. Então, tem a latitude e longitude. Aí você vai entrar num aplicativo, você vai pegar a sua latitude e longitude e colocar no aplicativo e num sistema cartesiano X e Y, e aí vai ter a coordenada no mapa. Então, por exemplo, a Avenida Paulista com Consolação. Você blota a sua coordenada Avenida Paulista com Consolação no sistema cartesiano lá no mapa. Mas no GPS ele te deu latitude e longitude. É esse o esquema. O sistema de coordenadas cartesiano, também conhecido como plano cartesiano, foi chamado assim, em homenagem ao filósofo e matemático francês René Descartes. Mas você sabe quem foi René Descartes? René Descartes foi um matemático filósofo. Na época, ele tentou relacionar as leis numéricas com as leis do mundo, aproximando muito com a doutrina pitagórica. Em 1637, ele publicou um livro chamado O Discurso do Método. Então, a geometria, que é propriamente uma ciência, vamos dizer assim, grega, se juntou com o universo da álgebra, que é mais oriental, vamos dizer assim, e fez uma nova... e que se criou um novo ramo da matemática, que foi fundamental para o crescimento da matemática contemporânea, que é a geometria analítica. Muito legal, né? Foi Descartes que descobriu a forma de traduzir a equação algébrica em gráfico e vice-versa, e também a resolver problemas geométricos usando a álgebra, e problemas de álgebra usando a geometria. É o que chamamos de geometria analítica. Na geometria analítica, o plano cartesiano é muito importante. É através dele que as coordenadas algébricas podem ser representadas graficamente. As regiões que ficam entre os eixos no plano cartesiano são chamadas de quadrantes. O primeiro quadrante é a região que fica entre os valores positivos de x e os positivos de y. Já o segundo quadrante é a região que fica entre os valores positivos do eixo y e os negativos do eixo x. A região que corresponde ao terceiro quadrante é a que está entre os valores negativos de x e os valores negativos de y. E o quarto quadrante é a região que fica entre os valores negativos de y e os positivos de x. Apenas observando, os pares ordenados que estão situados no plano cartesiano, por meio dos seus sinais, dá para verificar em que quadrante ele se encontra. Por exemplo, se eu pego o par ordenado menos 2 e 5, eu posso verificar que o x é negativo e o y é positivo. Essa disposição me indica que esse ponto está no segundo quadrante. De outra forma, eu posso pegar o ponto 5 e menos 2, onde o x é positivo e o y é negativo. Isso me indica que esse ponto está no quarto quadrante. É aqui. Só que eu cheguei adiantado, né? É que eu estava com medo de me perder no caminho e acabei chegando adiantado. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui no GPS para ver se tem um lugar aqui perto que eu posso tomar um café, um suco. Quer ver? Se eu seguir reto nessa direção, tem um lugar aqui perto. Será que está longe? Ah, está aqui a distância. 900 metros. É, não é muito não. Eu vou a pé mesmo. Bom, aqui o próprio GPS calculou. Agora, você, sabe determinar a distância entre dois pontos de um gráfico? Vamos imaginar dois pontos do plano cartesiano, A e B, com coordenadas xA, yA, xB, yB. E a distância com um segmento de reta, AB. A partir desse comprimento, AB, é possível criar um triângulo retângulo, onde eu tenho os catetos e a distância B será a hipotenusa. Por teorema de Pitágoras, é possível calcular essa hipotenusa e, por consequência, calcula a distância entre A e B. Você sabe o que eu acho mais interessante na matemática? Que ela faz a gente pensar, incentiva a criatividade, o raciocínio lógico. E a mente se exercita muito quando a gente tenta resolver um problema matemático. E problemas matemáticos estão por toda parte. Uma das maneiras de a gente comprovar que três pontos estão alinhados é a gente imaginar esses três pontos no plano cartesiano de tal forma que eles estejam alinhados e construir dois triângulos retângulos utilizando esses três pontos. Se eu conseguir verificar que existe uma proporção entre os lados desse triângulo, eu mostro que esses três pontos estão alinhados. Um outro método para comprovar o alinhamento entre três pontos num plano cartesiano é o método da multiplicação cruzada da matriz. Eu vou pegar esses elementos dos pontos que estão dispostos no plano cartesiano e vou montar uma matriz e vou multiplicar os seus elementos. Se o resultado for zero, esses três pontos estão alinhados. Caso contrário, eles não estão alinhados. Ufa! Eu achei que era perto. Já estou cansado. Deixa eu dar uma olhada aqui no GPS. O pior é que eu estou só na metade do caminho. Bom, mas vamos nessa, vai. Para determinar as coordenadas de um ponto médio entre dois pontos dado no plano cartesiano, eu vou proceder da seguinte forma. Dado o ponto A, xA, yA, ponto B, xB, yB, eu vou determinar M por meio da soma das coordenadas de xA mais xB dividido por 2, eu encontro xM. Somo yA mais yB e divido por 2, eu encontro o yM. Encontrando esses dois valores, eu encontro a coordenada M, que é o ponto médio entre A e B. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que esperar lá perto do prédio mesmo, senão eu vou chegar atrasado. Sabe uma outra coisa que eu estava pensando? A gente já viu como determinar a distância entre dois pontos e verificar o alinhamento entre três pontos e determinar o ponto médio de um segmento de reta, né? Mas se a gente conhece dois pontos de uma reta e quiser determinar outros pontos da mesma reta, como é que eu faço? Vamos imaginar, no plano cartesiano, dois pontos e uma reta que passa por esses dois pontos. Infinitos pontos além desses dois pontos A e B. Existe um ponto genérico, x e y, que faz parte dessa reta. Logo, esses três pontos que nós vamos considerar estão alinhados. Eu posso determinar uma lei matemática ou uma equação que representa essa reta por meio da multiplicação cruzada de matriz. Quando eu faço esse método, eu vou encontrar uma reta do tipo ax mais by mais c igual a zero, já que esses três pontos estão alinhados. Tendo essa equação, eu posso encontrar qualquer ponto pertencente a essa reta. Pois é, mas nem só de retas vive a geometria analítica. Também é possível representar uma ou mais circunferências a partir de equações. Você duvida? Uma circunferência também pode ser representada no plano cartesiano. Logo, ela vai ter uma equação que a represente. Vamos imaginar um ponto C, que é o centro dessa circunferência, com uma coordenada x, y, mas vamos chamar de A e B, minúsculo. E um raio que a sua extremidade vai ser um ponto x, y, que pertence ao contorno dessa circunferência. Esse raio, eu posso construir um triângulo retângulo. E o raio vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Logo, por teorema de Pitágoras, eu posso demonstrar que a equação da circunferência vai ser R² igual x menos A² mais y menos B². Bom, agora que a gente já aprendeu o que é geometria analítica, está na hora de eu ir para a minha reunião. E hoje eu tenho um cliente novo, espero que dê tudo certo. Me deseje boa sorte, pessoal. Valeu, até! Música 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 Música